e salve galerinha aqui que tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item grátis aqui galera olha só e da hora cavalo de pelúcia muito da hora galera vou tá resgatando o meu vou tá deixando o link para você está resgatando na descrição do vídeo beleza galera mas galerinha deixa o like aí para tá ajudando o Japinha certo cara então que você gostou do vídeo galerinha deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau Amém.